Tem outra pergunta aqui de Johnny Araia. Gostaria de aprender mais sobre acompanhamentos, como deixá-los mais atrativos e mais completos? Estou tocando com um amigo violão e sanfona. Então, acompanhamento é uma arte, é artístico você fazer um acompanhamento. Então, basicamente, eu já fiz uma live aqui na internet sobre isso, mas eu vou falar rapidamente o que é um bom acompanhamento. Um bom acompanhamento, ele vai ter a parte rítmica e a parte harmônica. A parte rítmica, você tem que internalizar o ritmo da música de modo que você possa brincar com o ritmo e você possa responder o que a melodia faz. Então, por exemplo, eu vou pegar esse ritmo aqui de Luiz Gonzaga. Eu aprendi aqui que ficando em pé, o enquadramento fica certinho. A gente tem um ritmo. Então, quando a gente vai tocar o ritmo, a gente faz aqui. Então, se você já entende o ritmo legal, você pode pegar e fazer. Então, se você já entende o ritmo legal, você pode pegar o ritmo legal, você pode pegar o ritmo legal, você pode pegar o ritmo legal. Então, você vai desenvolvendo a percepção rítmica, as habilidades rítmicas que você vai fazendo, o acompanhamento. E você pode também desenvolver a parte melódica, que é basicamente isso também. Então, você pega aqui, ó. Deixa eu baixar aqui a tela. Pra você ver. Então, você pega uma melodia, uma harmonia, né? Por causa... Eu fiz em dó, né? E aí, você tem que também ter a sensibilidade, né? Às vezes, a música pede uma dinâmica mais baixa, você tem que entrar com a dinâmica mais baixa, né? Então, vou fazer aqui um exemplo só da dinâmica. Então, essas coisas, quando você abaixa, você gera mais atenção, o povo presta mais atenção. Quando você tá tocando assim, e aí, geralmente, tem um público ao vivo, o público para pra olhar. Pô, tá acontecendo alguma coisa diferente na música. Tem alguma coisa interessante. Então, você sempre bota, né? De acordo com a sua habilidade, né? Você pode brincar, você pode... Não precisa ter medo de errar isso, né? Você pode errar, mas aí, à medida que você vai errando, você vai vendo ali. E aí, você vai montando o acompanhamento, né? Quando você acompanha para você mesmo cantar, é mais difícil ter essa liberdade toda. Mas, quando tem outra pessoa solando ou acompanhando, fica mais fácil você fazer isso. E você faz um acompanhamento melhor. Então, é uma arte. Você faz improvisado, né? Muita gente tem medo de improvisar, mas pode começar. Não tenha medo, se jogue, que aí você vai aprendendo, né? É testando, vendo o que funciona, vendo o que não funciona. E aí, você repete o que funciona, né? E o efeito que você quer, né? Porque, às vezes, tem coisa que funciona de um jeito, que gera um efeito. Mas, às vezes, você quer outro efeito. E aí, você vai construindo o seu acompanhamento da maneira que lhe convém. E aí, você vai construir o seu acompanhamento da maneira que lhe convém.